Oi meninas, tudo bem? No vídeo de hoje vocês vão conferir como que eu cuido da minha pele e também os produtinhos que eu utilizo. Vamos lá conferir? Antes de tomar meu banho, eu gosto de remover a maquiagem dos olhos com óleo vegetal. Eu uso óleo de amêndoas ou até mesmo óleo de rícino. Eles são ótimos para remover a maquiagem dos olhos. Principalmente aquela máscara de cílios difícil de sair. Depois do banho, eu ainda uso um demaquilante para os olhos e eu uso esse do Avon que é bem baratinho. Como eu tomei banho, meus poros estão abertos, então eu aproveito para usar uma máscara removedora de cravos. Eu uso essa máscara preta que é bem conhecida na internet. Eu aplico a máscara só no meu nariz, na testa e no meu queixo, que é onde eu tenho mais cravos. A máscara demora uns 20 minutinhos para secar. E aí eu vou removendo de baixo para cima, bem devagarzinho, porque é um pouquinho dolorido. Ela não remove tudo, ela remove só alguns cravinhos que estão fáceis de sair. Agora eu vou usar esse gel de limpeza que eu comprei na revestinha do Avon e é da marca Rimeo. Eu molho o rosto com um pouco de água e aplico o gel de limpeza. Ele limpa e prepara a pele para receber os próximos passos. Gente, eu descobri uma técnica de esfoliar o rosto que eu estou apaixonada. Eu pego uma toalhinha e aproveito o gel de limpeza para esfoliar meu rosto. Eu uso a toalhinha em movimentos circulares, principalmente onde eu tenho mais cravos. E o resultado é maravilhoso, a pele fica super lisinha e sai bastante cravinhos do nariz. Depois eu enxago e seco bem o meu rosto e vou aplicar o meu creme anti-idade. Eu tenho dois cremes, um para o dia e outro para a noite. Como estava de noite, eu vou aplicar o da noite. E é assim que eu cuido da minha pele. A esfoliação eu faço uma vez por semana. E esses produtinhos que vocês viram, eu uso quase diariamente. Para remover a maquiagem dos olhos, eu uso o óleo de amêndoas ou o óleo de rícino. Depois que eu tomo banho, eu ainda passo essa loção para remover maquiagem. Também é super baratinha, acho que foi uns 7 reais, vende na revistinha do Alvon. Depois eu apliquei o gel de limpeza da Renew. E eu comprei o kit, esses três aqui também na revistinha. Eu peguei uma promoção, eu paguei acho que 30 reais nos três. O gel eu uso sempre antes de aplicar esses cremes para preparar a pele. E esse aqui é um creme anti-idade. Sim, gente, eu uso creme anti-idade porque eu já tenho 27 anos. E esse aqui é o 25+. E eu tenho aqui para usar de dia e para usar de noite. E esse aqui de dia, ele tem FPS 25, que é bem legal. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de ver como que eu cuido da minha pele e os produtinhos que eu uso. Não esquece de deixar seu like, de compartilhar esse vídeo. E de se inscrever aqui no canal para ficarem ligadas em todas as novidades. Um super beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Me apaixonei pelo que eu me inventei de você Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de que eu morro? E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma